Fala pessoal, eu sou o Capri, isso é pra vocês mais um vídeo de Black Ops 4 e o pessoal brilho de hoje jogando aí no novo mapa que chegou ao Black Ops 4, o novo barro antigo que é uma remasterização do mapa Grind, quem aí jogou o mapa Grind? Pra quem não sabe, Grind era um mapa do Black Ops 2, da primeira DLC, e por incrível que pareça né, o mapa de DLC, você deve estar pensando, cara, porque eles trouxeram um mapa de DLC, mas cara, a DLC, a primeira DLC do BO2 fez muito sucesso, e esse mapa tem muita, mas muita gente mesmo que ama, eu me incluo, eu amava demais esse mapa, Foi a primeira DLC até que veio, a primeira arma via DLC do Call of Duty, que foi a Peacekeeper, e este mapa era muito favorito, eu fico feliz que eles tenham trazido, eu vou estar falando mais da minha opinião sobre o mapa, quando no BO2 mesmo, e também como ele está agora no Black Ops 4, durante a gameplay, e pra quem quiser saber, a classe que eu estava usando era essa daqui Ela está numa playlist exclusiva, traduziram pra moer, que é literalmente a tradução de Grind, mas chama Grind o mapa, e pra você que joga no Xbox vai chegar amanhã dia 11, então fica tranquilo, mas você do PS4 já está aqui, gratuitamente, pra sempre, não vai sumir, então muito bom, pelo menos isso né, Activision, pelo menos um mapa de graça cedeu pra nós Mas é isso, se curtiu o vídeo não esquece por favor de deixar o like, e sem muita demora, vai pra gameplay E vamos que vamos rapaziada, achei a dominação perfeita, porque aí dá um tempo de vídeo bem da hora, já vamos pegar a bandeira C aqui, e contando mais sobre esse mapa aqui, pra quem não conhece, ele foi, ele apareceu na primeira DLC do Black Ops 2, e cara, esse mapa aqui é um dos favoritos, sério Esse mapa era muito bom, eu gostava muito de jogar nele no BO2, e até achei estranho ele ter demorado pra voltar, eu achei que talvez no BO3 eles fossem trazer de volta, porque eles estavam trazendo já vários mapas Meu Deus, o cara me penetrou agora, no bom sentido, eles estavam trazendo vários mapas no BO3 de volta, de outros quads, né, eu falei, ah, eu acho que eles vão trazer esse Grind, porque esse mapa aqui, o tanto que o pessoal amava ele, velho É muito bom esse mapa, vocês vão ver aqui durante o gameplay, jogando também, e eu fico muito feliz que pelo menos isso tenha sido aqui de graça pra todos Porque se fosse por Black Ops Pass, nem ia dar pra jogar, e o cara me explodiu com uma pistolinha, tô entendendo o que tá acontecendo ou não E é bom que pegou a dominação, porque aí dá pra ter um spawn um pouco mais controlado Ele é um mapa bem pequeno, na real, tipo, ele não chega a ser nem médio ao alcance, ele é bem pequeno mesmo Só que os spawns dele é mais alargado, né, o fundo dele, assim, então, dá uma impressão de ser um mapa mais médio Mas, jogado mesmo, ele é bem pequenininho, e ele é bem da hora, a dinâmica dele, as cores, eles vão bem vibrantes e tudo mais É um mapa que agrada os olhos, digamos assim, e na gameplay também, a gameplay é bem frenética Cara, esse cara de pitolinha não morre e me dá muito dano, velho Vamos lá, vamos ver se consegue pegar nossos Strix Tem uma parte de verticalidade nesse mapa O que é bem interessante, beleza O time tá tudo aqui na B, mano, eu vou soltar esse dronezinho aqui, ó Porque aqui é onde eles mais vêm Eu tenho que tomar cuidado, como é que eles voltaram e wave, velho Então, agora eu tô vindo por aqui Sobe a rampa, meu filho Eu quero ver como vai funcionar esse mapa no BO4, né, uma das primeiras gameplays minha Eu joguei um pouco nele pra ver como ele tava quando ele lançou, mas não cheguei a gravar Mas eu ainda não vi muito como ele funciona com os especialistas, né Porque um problema do BO4 é que, tipo assim, mesmo que o mapa em cores anteriores tenha sido bom Não é obrigação que ele vai funcionar bem no BO4 Porque o BO4 tem o sprint infinito, tem os slides, tem os especialistas Eu acho que eles vão flanquear a gente, velho Tá muito quieto ali na frente Talvez eles tão vindo pra cá Vamos ver, vamos ver com cuidado aqui Eu tô achando... Eu ia falar que eu tô achando que tem alguém naquele red glitch ali, velho Não deu outro, o cara apareceu na hora Olha os caras na B Boa teammate Ah, eles colocaram uma inserção tática aqui, vão nascer Meu amigo Nossa, tinha muita gente, velho O foda do dominação é que quando o teu time tá muito bom O outro começa a camperar demais, tá ligado? Os caras acabam desistindo de ir pra cima da bandeira Mas peguei o Hellstorm, vou soltar ele aqui já Vamos ver se a gente pega eles aqui Ó, dois na bandeira A, mais alguém Bom, vamos andar na B aqui Vai que tem alguém, não tem ninguém, beleza Vamos pro lado, sabe? Vamos tentar pegar nossos streaks aqui, cara Que a gente tá morrendo muito Na real, acho que eu vou jogar mais agressivo mesmo Não vou tentar muito pegar esse streak não Meus streaks são baixos até Eu acabo pegando por consequência Bom, pegando nosso arco Eu acho que os caras vão vim das costas, hein, mano Vamos avançar ali naquela pra pegar o ponto da bandeira Boa, boa, boa Bora pegar ela de boa aqui Suave, já vamos correr pra B com o arco Tô usando Outrider aqui porque faz muito tempo que eu não uso ela, velho E deu vontade de usar o arco Ninguém ali? Vem, bota a cara, vai Ultimate, não fica na minha frente Que isso? Cara de launcher Aquele abraço Aquele abraço pra você também Deu hitmarker em alguém ali Toma você também Mais um aqui só pra garantir Cura, vai pra cima Sobe! Mano No B2 não era tão problemático pra subir nisso aqui, não, velho Negócio bugado Ih, rapaz, tem muita gente ali Vamos dar uma recuadinha Tacar o gavião aqui pra gente pegar aquela visão além do alcance Sobe, sobe, sobe Uma garotada aqui, hein Obrigado, gavião Pegamos nosso Sniper Nest O famoso helicóptero de franco atiradores Vamos dar uma avançada pra cá, cara Tenta pegar os caras ali pela esquerda Aquele abraço pra você Ok, tô com o Hellstorm Acho que eu vou soltar, cara Porque tá todo mundo ali no ar livre Ó, um foi Eu tenho que encaixar mais um aqui? Não Beleza Ah, o Sniper Nest matou ele Ai Nossa, Sniper Nest Você é um anjo, meu querido Ah não, ah tá, é o teammate Eu falei que ele era um anjo porque eu ouvi o barulho da granadeira Eu achei que era o cara que tava de granadeira Porque era uma battery que o Sniper Nest matou Mas era o teammate, na real Ah, mano É isso Primeiro roundzinho, 29 barra 3 Pô Deu um desbalanceamento aqui, né, BO4 Tem três Prestige Nerds num time Aí é sacanagem com os caras Mas Eu já Que isso Eu nunca vi que esse negocinho de óculos rodava ali, não, mano Mas, cara Tô gostando demais da gameplay A gameplay do BO4 tá bem parecida com a do BO2 Tá um pouco mais caótica, né Pelo sprint infinito Mas Esse mapa é uma delícia, velho Esse mapa é muito bom mesmo, mano Se você nunca jogou ele no BO2 Saiba que esse mapa era muito famoso na sua época Porque Realmente, velho Foi um mapa BO2 tem mapas excelentes, né É difícil falar um mapa ruim do BO2 Drone Eu acho que drone é o pior mapa do BO2, na minha opinião Eu acho Mano Pra ser sincero com vocês Até turbine eu acho legal, cara No BO2 Porque ele é um mapa grande Mas ele É interessante de jogar, tá ligado Ele traz uma gameplay um pouco diferente dos outros mapas Então Ele traz diversidade Mesmo com O mapa sendo grande, tá ligado É um mapa grande e legal de jogar Pelo menos na minha opinião Eu gosto bastante de turbine BO2 tem mapas excelentes Eu espero que os caras não quitem Por mais que essa partida aqui esteja sendo Um atropelo Espero que eles não quitem Vamos pegar essa bandeira aqui, teammate Os caras estão tudo do outro lado Dá pra gente pegar tranquilo É, já quitou um ali, velho Beleza? Pegamos nosso wave Vamos soltar ele aqui de boassa O pessoal começou a quitar, cara Quitou dois já Na real um Opa Agora eu tô vindo pra cá O safadinho de ghost aqui, cara Quase que ele me mata Não, 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 não Você não vai me matar Pelo amor de Deus Não me mata com especialista não, velho Me mata na arma Não com especialista Vamos tacar isso aqui Só pra poder dar uma visão Enquanto eu tô esperando pra me curar aqui Deixa eu me curar, por favor Meu Deus, eu tô muito morto, cara Obrigado Me curei e eu não faço ideia de onde eles estão Eu tô sozinho aqui Ó, tem um cara ali Que foi o cara que me queimou, inclusive Vou ter que esperar algum teammate avançar comigo aqui, mano Ah, mano Eu fiquei 30 segundos ou 1 minuto esperando Pra não morrer pra um especialista Pra nascer e morrer pra um especialista É incrível Ah, a vida é linda, a vida é bela Mas vamos que vamos Tentar pegar agora de novo nosso sniper Nash Meu Deus do céu, mano Ah, os caras desistiram do jogo Tão jogando de launcher agora O que tá acontecendo? O que tá acontecendo nessa partida? Esse cara aqui, ele joga sempre Olha, esse Crash, ele joga muito medroso, velho Toda vez ele tá lá, recuadaço Boa, tem um Mantis aqui pra ajudar a gente A gente dar aquela avançada Nossa, o Mantis snipou um cara ali, mano Qual que é o teu problema, Stallone? Meu Deus do céu, velho Virou Varza, virou Varza Quando o pessoal desiste da partida, já vira Varza já Tem um cara de launcher, mano O que que esse cara tá fazendo com a vida dele? Meu amigo, o maluco explodiu todo mundo Com o Mantis Vamos lá Vamos... Mano, segundo round eu sempre pioro, né, velho? Caramba, velho Vou equipar o Mantis, velho Olha esse bicho matando tudo e todos Ah, mano Que spawn é esse, Treyarch? O cara nasceu ali, velho Eu nasci aqui ainda Meu Deus do céu Calma aí, vamos acalmar um pouco Porque tá meio estranho A partida começou a ficar uma bosta Só especialista Gente spawnando nas minhas costas Explosão pra tudo quanto... Opa Não consigo subir aqui Essa rampinha bugada Ô Mantis, calma aí Eu sou amigo Ah, não, velho Sai só, T-Mate O pessoal começou a camperar demais, velho Tipo, o Dominion já tá perdido, tá ligado? Eles tão tentando manter o KD Porque a rapaziada Começou a jogar isso diferente Do que tava no primeiro round Vai, T-Mate Vai na frente Serve de isca Porque se tiver alguém camperando Ele te mata primeiro Vou deixar esse negocinho aqui, ó No cantinho Opa Boa, T-Mate Ok, ok Esse pau vai dar uma invertida Eu acho que eles vão aparecer ali pelo meio Tentar pegar mais um Sniper Nash, cara Peguei só um Agora vai, hein O arco e flecha a gente pega Toma T-Mate Nossa, você matei o cachorro Falou, Ibama Não é bem o que você tá achando Calma lá Vem, vem, rapaziada Pode vir Foi um Tem mais um ali atrás Vem, bota a cara, cara Ah, ele vai ficar escondido ali Eu vou avançar nele, então Vamos que vamos 42 É assim que termina uma partida, cara É assim que termina uma partida Metendo flechado em todo mundo Esse segundo round foi um pouco mais fraco Mas deu pra fazer a brincadeira Nosso time também deu uma desbalanceada bem grande Com 3 presídios de Mestre Se bem que o último aqui passou uma fominha, né Mas foi divertido, cara Esse mapa tá muito legal E no BO4 também tá legal O quanto era no BO2 E eu fico feliz de ele ter voltado E de maneira gratuita Muita gente fica falando Ah, reciclando o mapa Mano, por mim pode reciclar a vontade Se você jogar o mapa de graça, velho Eu amo Eu acho que assim Uma fórmula muito correta É você trazer mapas que são Bons e o pessoal gosta É uma fórmula pra dar certo, tá ligado? Sim, temos que ter mapas novos E numa boa quantidade Mas cara, se vocês quiserem trazer mais mapas remasterizados de graça Manda pro pai Manda a Meldown aí Que eu queria muito Manda a Havana Manda, mano Manda um monte de mapa aí Que eu tô aceitando Os mapas bons Têm que voltar sim Na minha opinião E imagina o mapa de BO3, por exemplo Seria bem legal jogar os mapas do BO3 Sem pulo duplo Como por exemplo Hunted que chamava o mapa Nem lembro mais o nome Combine Imagina Combine sem pulo duplo Como deve ser da hora, cara Mas é isso Na minha opinião Tem que sim voltar os mapas E curti bastante jogar o Grind aqui Uma gameplayzinha só nesse vídeo Foi mal Mas é que já deu um tempo bem legal do vídeo E o intuito era mesmo Mostrar o mapa pra vocês Relaxa que em outras gameplays Ele vai estar presente aí E vou no RTG procurar esse mapa aqui Pra ele aparecer mais vezes E deixa nos comentários aí O que você achou desse mapa Se você já jogou ele do BO2 O que você achava ele do BO2 Qual versão você prefere? BO2 ou BO4? Eu prefiro do BO2 Porque funciona melhor, né? Assim, eu gostei muito De como funciona no BO4 Mas no BO2 É um pouco mais cadenciado A gameplay E fica menos caótico Nessa aqui Tava um caos total ali no meio Mas foi bem da hora Gostei bastante desse mapa Eu quero saber o que vocês acharam Se você curtiu o vídeo Deixe seu like Se não conhece o canal Se inscreva Valeu Falou É nóis